Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar à esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha de estar, Tua presença, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem lutar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Sua glória, Senhor.